Antes de começar o programa aqui, vamos... Roda a vinheta! Olá pra você ligado na programação do canal que é a cara e a voz da Amazônia e do Amazônia, o qual é que está na área. O seu programa jovem aqui na tela do AmazonSat. E o qual é de hoje está cheio de coisa interessantíssima. Então se liga aí no que vai rolar no programa de hoje. Fui às ruas para ver se a galera está por dentro das Olimpíadas. É nóis! Já falei que é nóis, já falou que é nóis. Vamos balançar o corpo com a mistura de vários ritmos musicais? Então se liga no Street Dance. Está pedido e não sabe qual ônibus pegar? Então vamos conhecer o projeto Na Parada. Na Parada do céu Esse ano aqui no Brasil ocorrem os Jogos Rios 2016. Fazem 120 anos que começaram as Olimpíadas. E nós viemos aqui na Praia da Ponta Negra para ver se a galera conhece algumas curiosidades sobre os Jogos Olímpicos. Então vamos lá! Curiosidade sobre as Olimpíadas não é o que falta. Então escolhemos cinco perguntas para saber se a galera realmente está por dentro. E a primeira pergunta é Qual é o único esporte olímpico que homens e mulheres competem igualmente? Futebol? Vôlei? Ah, eu acho que queimada. Não. Vôleibol? Mano, eu acho que o vôlei fica mais com a pau. Não. Qual é, Helena? Skin? Não lembro. Vou dar uma dica, hein? É praticado sobre animais. Quatro patas? Corretamente. Não estou lembrando o nome, mas sei qual é. Não faço a menor ideia. Vou dar uma dica. É praticado em cima de um animal. Cavalo? Ah, é o hipismo, correto? Tá aí, tá certo. Vamos descer aquela ladeira lá. Hipismo, hipinismo, corre assim. Hipismo? É, tá certo. Equitação, hipismo? Isso, hipismo, tá certo. Peraí, vocês sabem o que é isso? Hipismo? O cavalinho, o jogo do cavalo. O jogo do cavalo. Peraí, que tem vários, tem vários. É o que o cavalo tem que passar por obstáculos. Tá aí, ó, um ponto pra ele, hein? Agora a segunda pergunta. Qual que é o significado dos acos que tem na bandeira olímpica? Ah, essa... eu não sei. Posso ideia também. Quem sabe? Eu acho que é o número de medalhas quanto o Brasil já conquistou. Dá zero pra ele. Não sei. Não sei. Isso aí não tem como dar uma dica. Significa a união entre os povos. São cinco águas entrelaçados, significa a união entre todos os continentes. União dos povos, entrelaçamento dos povos. Sobre a união dos povos, alguma coisa nesse sentido. Certíssima resposta. E agora a terceira pergunta. Quais são as cores representadas na tocha olímpica dos Jogos Olímpicos Rio 2016? Vermelho e preto. Amarelo e verde. Branca? Talvez. Não. Vermelho, verde, branco, preto e azul. São brancas. A tocha é branca, é isso. E de baixo é como o rio. É verde, amarelo e vermelho. Verde. Eu acho que é azul. Bota mais um. Amarelo. Tá aí, tá certo. É verde ou uma coisa assim, depois em cima é azul como as ondas e depois mais em cima é amarelo como o céu. Como o sol. Agora vamos para a quarta pergunta. Quem é o homem que mais ganhou medalhas olímpicas em sequência? Sabe? É o Felps, o alador olímpico. Ele foi recordista nos 100 e nos 200 metros. Eu vou dar uma dica. Ele é campeão dos 100 e nos 200 metros. Não, é o Felps. Michael Felps. O Michael Felps é quem tem mais vitórias, mais medalhas. Ao todo são 22. Não sei. Atletismo? Não sei mesmo. É um cara do atletismo. Sabe quem é? Boltz? Não, ele estava certo. É o Zayn Boltz. O Felps, ele tem mais vitórias. Foi o Zayn Boltz. Ele tem seis vitórias seguidas. O Zayn Boltz? Certa resposta. A última pergunta vai ser a mais fácil. Quando foi a primeira Olimpíada que ocorreu em qual país? Na Grécia. Foi na Grécia em 1948. Não, foi antes. Em 1932. Acho que em 1932. É um pouquinho antes? Foi em Grécia. Grécia, está certo. Em que ano? Na Grécia. Agora, ano, não lembro. Mil... Caraca. Quer uma dica? Dica. Antes de 1900. Na Grécia, putz, faz muito tempo. Aí também, quando... Fala sério, né? Mas foi em Olímpia, na Grécia. 94. 1894. Quase. Antes. 1918. Antes de 1900. Antes de 1900. 1884. Não, mais. Lógico. Não lembro. 1800 e alguma coisa. Isso. Finalzinho de 1800. 90. Mais ou menos. Lógico. Mais. 96. Isso, está aí, está certo. Acertou. 95. 6. Certa a resposta. 1896. Perguntas feitas, respostas dadas. Confere aí o placar de quem acertou mais. E a pessoa que mais acertou aqui no nosso quiz do Qual É? Foi o Márcio. Acertou quase todas as perguntas. Com algumas dicas, mas mesmo assim acertou. Márcio, como você se sente acertando as 5 perguntas assim, de primeira quase? Muito feliz. Então, quer dizer que eu estou um pouco a par das Olimpíadas aí, né? Bom, então vamos aproveitar para pesquisar um pouquinho mais sobre as Olimpíadas, agora que a gente vai para o rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente já volta, hein? Fica aí, não pede nada. Fica aí, não pede nada.